Boa tarde. O fato dos salários dos trabalhadores com mais estudo ter caído nos últimos anos, numa primeira análise, parece surpreendente, mas na verdade não é, e mais, é facilmente explicável. Nos últimos 10 anos, a renda média mensal de quem estudou mais de 12 anos, diminuiu 8% no período, caindo de R$ 3.057 para R$ 2.821, já descontada a inflação nesse período. Há vários motivos para justificar esta queda, entre os quais o modelo de crescimento econômico do país, o descompasso entre as profissões escolhidas pelos universitários e a demanda de mercado. E o fator principal, que é a maior oferta de trabalhadores com grau de estudo mais elevado. Ou seja, tem mais gente estudando mais. Há mais pessoas estudando ou concluindo o segundo grau, o ensino técnico ou o ensino superior. E com a maior oferta desse tipo de mão de obra, os salários diminuíram. O aumento do número de universidades, com a respectiva redução de seu custo, também incentivou o maior nível de instrução do trabalhador brasileiro. É a famosa lei da oferta e da procura se fazendo sentir. O estudo também apurou que trabalhadores com pouco estudo e outros de estudo de 5 a 8 anos de escolaridade tiveram seus salários elevados em 32% e 21%, respectivamente, bem como que trabalhadores mais jovens tiveram aumentos superiores aos trabalhadores mais velhos. Tenham todos uma boa semana.